Como é que você foi parar no New York Times? Como a gente foi parar na capa do Times? Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Conacine. Hoje nós estamos com o Gui Tensol, um cara que está aí no nosso cenário de audiovisual, histórias, contando histórias, criando há mais de 20 anos. Ele é um cara que já fez de tudo. Já fez longa-metragem, já fez documentários, já fez filmes comerciais para empresas e tal. Já tem premiações de comerciais que ele dirigiu no Festival de Cannes. Ele tem um dos curtas documentários dele, está no canal do New York Times, que foi visto por dezenas de milhares de pessoas também. Eu acho que é o único brasileiro que tem. O único brasileiro que tem lá? Acho que é. E eu assisti na época que ele foi para o ar. Nem conheci o Gui ainda e assisti. Eu encontrei com o Andrew Blackwell esses tempos aí para trás. ele teve aqui no Brasil, lá na Unibis, no Doc SP, salvo engano. Eles fizeram alguma coisa lá e ele veio para ver um pouco da cena de Doc aqui. A gente se encontrou e ele falou. Ele falou, cara, estranhamente, salvo engano, o Kite Fight é o único brasileiro que tem lá no Op Docs do New York Times. Cara, muito massa. A gente vai deixar o link para todos os trabalhos que ele fez aqui embaixo. É um currículo extenso. Ele já está nessa área há muito tempo. Já deu aulas relacionadas ao audiovisual. Enfim, você já foi mestre de RPG? Ainda é mestre de RPG? Que é a base do storytelling, segundo ele. A gente vai falar bastante disso, né? Falta tempo, né? Para se comprometer do jeito que a gente fazia, igual a adolescência e tal. Mas eu brinco que o que eu faço de melhor na vida é jogar RPG. Muito bom. E até hoje, sempre que dá, a gente tem o mesmo grupo. E, pô, tem 20 anos que a gente joga a mesma história, o mesmo grupo. E o Gui é roteirista também. Então, parte desse DNA do RPG trouxe, com certeza, para o audiovisual também. Tem um histórico familiar aí também de muitos artistas na família. Tem um avô, por parte de mãe, que tocava piano. Ele fazia o acompanhamento de cinema mudo, né, cara? Olha só. Isso é muito bom. Tem mais uma tataravó aí, que era cantora de ópera também. É isso mesmo. Isso ninguém sabia. Ninguém sabia. Olha só. Contem para a gente. Fez a tarefa de casa mesmo. Foi feita. Cara, então, o nosso público são pessoas que, ou que estão entrando agora, ou que querem entrar na área do audiovisual, e querem entender como é esse mercado maluco no Brasil. De fazer cinema, de fazer vídeo, de fazer audiovisual. Seja documentários, clipes e tal. Conta para a gente, assim, você é um cara que já foi premiado em Cannes, já foi, já tem um certo, um certo output que você fez aí ao longo dos anos, que é respeitado, tem prêmios, você tem hoje, você é sócio de uma produtora, né? Você vive no mundo comercial e você vive no mundo artístico também. Você prepara atores também, já viu um clipe que você preparou Milen Cortais, inclusive. Tipo, tem um histórico bem amplo nessa área toda. E aí, agora a gente quer traduzir essa experiência em conhecimento para quem está entrando, assim, o que as pessoas podem aprender com essa sua jornada, né? E aí, para isso, eu queria começar, assim, como é que você entrou no audiovisual de forma... Assim, de forma bem rápida para a gente começar a parte do audiovisual em si. Como é que foi antes, assim? Como era o seu mundo normal, o seu stasis antes de entrar no audiovisual? Tá. Eu, especificamente, audiovisual em si, eu decidi que era isso que eu queria fazer da vida e, entre aspas, larguei tudo e fui mergulhar de cabeça nisso e tal. Em 2005, quando eu mudei para cá, para São Paulo... Você é de Uberaba? Eu sou de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Porém, a minha infância e adolescência inteira, eu passei em Uberaba, que é no Triângulo Mineiro. Em Uberaba, eu estudei Direito, eu estudei Ciências Sociais, depois eu trabalhei na promotoria, dois anos, eu dei aula, dei aula de inglês. E, mas, né, o audiovisual estava ali, a coisa do storytelling, do contar história e tal, estava sempre ali. Em 2005, de 2005 para 2006, um cara americano, chamado Stephen Richter, veio para o Brasil, casou com a Flávia e ele veio com a bagagem da NY University, da Universidade de Nova Iorque, do curso de cinema de lá. E ele abriu uma escola para trazer um pouco dessa bagagem aqui, que foi o embrião da AIC, da Academia Internacional de Cinema, em Curitiba. Ficou lá seis meses só. E aí, de lá, veio para São Paulo, está aqui até hoje, na Rua Gabriel dos Santos. E, nesse momento, eu estava, eu já tinha terminado minha faculdade, eu estava trabalhando na promotoria, estava dando um pouco de aula. Eu quase fui para Vancouver, no Canadá, numa escola que tem lá, chama VFS. Não fui por falta de grana. Porém, com essa oportunidade, essa tal de Academia Internacional de Cinema, meio abrindo em São Paulo e tudo, eu tinha um carrinho velho lá, vendi, peguei uma grana, juntei umas outras coisas. Peguei uma galera de amigos, outros cinco, e viemos em seis para São Paulo para fazer AIC. Ah, então você veio em turma de Uberaba para cá? Em seis. Um apartamentinho minúsculo, três em cada quarto. Então, foi isso. Se tem um marco concreto, é isso. Só que, antes disso, muitos anos antes disso, eu já tinha um flerte, não decidido o que era audiovisual, mas eu já tinha, sem querer, feito um monte de coisa. Lá em Uberaba, eu já tinha feito propaganda para a televisão, para a Câmara dos Vereadores da cidade, já tinha feito propaganda, já tinha feito... Como videomaker? É, sem saber muito que isso podia ser uma profissão. Entendi. Tipo, ah, preciso de alguém para fazer, meu, acho que eu consigo, é isso? É, é porque assim, é porque assim, indo um pouco antes dessa vinda para cá, né? Eu, na faculdade, eu fiz direito. Essa turma minha era um ano mais nova que eu, e essa galera foi toda fazer comunicação, publicidade e propaganda. Eu ia no bloco deles... Você era o único de terno, assim, né? É, e o bloco deles era muito mais massa. Aquele monte de computador colorido, e os puffs, e tudo de vidro. E o meu bloco era mó chato, cadeira, lousa, giz, né? Aí eu, mano, por que o meu não pode ser legal igual o deles? E foi meu primeiro contato com esse mundo da comunicação, esse mundo mais lúdico, mais divertido, né? E por conta do RPG, que eu sempre joguei, jogo até hoje, sou geek total, assim, nesse sentido. Tinha um festival que chamava Festival do Minuto, na época. E eu pus na cabeça de fazer um vídeo do Festival do Minuto, e eu juntei com essa turma de amigos, assim, e a gente escreveu um roteirinho, eram dois samurais urbanos, dois samurais urbanos, assim, que samurais não tem plural, né? Mas enfim, dois samurais urbanos e tal. Um negócio meio maluco, coisa de adolescente mesmo. E a diretora do curso achou bacana, cedeu para nós o equipamento, câmera e tudo, e a gente meio filmou essa parada, mandou para o tal do Festival do Minuto. E a galera super gostou e tal, e o bichinho picou, assim. E aí, depois disso, eu fui atrás de produtoras ali da região, e fui aprendendo um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, e, de repente, eu comecei a me ver nos sets e trabalhando e tal. Então, muito antes de tomar essa decisão de, de fato, vir para estudar formalmente cinema, eu meio que sem querer já estava fazendo. E aí foi isso. E aí, em 2005, 2006, eu vim para cá. E aí você resolveu, quando você veio para cá, foi uma decisão que você resolveu, assim, vou para essa área. Direito não é a minha praia, vou para a área artística, vídeo, cinema. Cara, eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar. Então, eu nunca vou dizer que alguma coisa não é a minha área. Porque hoje eu uso tudo que eu estudei no Direito para caramba. Para não ser preso quando você está fazendo seu curto. Também. É uma boa habilidade. Porra, quase aconteceu em Santos aí, a gente ficou horas lá envolvido com a polícia, sabe? É a história. Não sei da história, vou ter que te contar. Boa história. Enfim. O Werner Herzog tem uma, ele tem uma lista de, você conhece isso? Ele tem uma lista, o manifesto do filmmaker independente. Uma deles é, tudo bem você ser preso se você conseguiu o plano. Querendo ou não, já pulando muito para frente na história, tá? Existe um encontro muito interpenetrante entre arte e grana e negócio e business e mundo material e mundo espiritual, vamos dizer assim, no fazer cinema. Talvez, eu acho que isso é uma realidade para todas as artes, mas eu acho que no cinema isso é muito latente, assim. Porque é uma arte mais cara, exige mais gente, mais equipamento. Cara, gente, equipamento. Por mais maravilhosa que seja a sua ideia, por mais inspirado que seja o seu sonho, no final das contas, tudo começa como um sonho e termina como uma caixa. Tudo começa cheio de potencial, cheio de caos, cheio de possibilidades e termina como uma caixinha. Ordenada, regrada, óbvia, sequenciada, controlada. É uma empresa. Então, esse background em direito me adianta muito em qualquer lei de incentivo, em qualquer edital, em qualquer contrato, em qualquer coisa. E quando eu vou escrever uma história envolvendo qualquer elemento criminal, qualquer elemento civil, né, civil, etc e tal, eu estou em casa, porque eu estudei isso. Não deixa de ser um background muito interessante também. Então, não é como se eu tivesse largado isso. Eu só passei a dar outros usos não convencionais para essa bagagem. Eu acho que o bom da arte é que toda bagagem que você tem de outras áreas sejam mais ou menos relacionadas a essa arte audiovisual ou de contar histórias, você consegue integrar de alguma forma, né? Fernando Pessoa. Qualquer experiência. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Exatamente. Então, eu realmente acredito nisso. Eu gosto muito da ideia do homem renascentista, assim, que sabe de tudo, que estuda tudo. Polímata. Total. Começa um pouco de cada coisa. E eu acho que esse é o papel do diretor também, né? Porque o diretor, o cineasta, o realizador é alguém que tem uma ideia geral porque não é uma habilidade específica que você precisa ter. Você não precisa entender só de câmera, só de atores, só de storytelling. Você tem que entender um pouquinho de tudo e conseguir juntar isso de alguma forma. Olha, eu não sei se eu... Eu talvez não seja o melhor analista do mundo para falar sobre isso, porque o único parâmetro que eu tenho é um pouco da minha observação e a minha própria vivência, mas eu acho que tem diretores e diretores. Eu acho que tem diretores que, de fato, sabem muito de tudo. Eu acho que tem diretores que sabem muito de uma coisa só e que se cercam de outros profissionais para resolver o resto. Delegam bem. E também tem alguns diretores que sabem pouco de tudo e que contam com o resto das pessoas, o resto da equipe para carregar o filme nas costas e ele assinar. Isso acontece, porque às vezes esse cara tem algum outro tipo de poder, seja grana, seja acesso, seja nome, seja... Enfim, tem muitos tipos de contas para se fechar aí. Eu sou um cara que eu não gosto de te pedir para fazer alguma coisa para mim se eu não souber fazer. Então, eu sou um cara muito curioso. Eu realmente acredito na liderança pelo exemplo. Eu não vejo o fazer cinematográfico como algo compartimentado. A minha visão é muito mais gestáltica. Então, eu procurei, ao longo da minha formação, aprender um pouco de tudo, de gostar de tudo. Então, eu gosto de catering. Se eu puder estar num set servindo café, para mim, não tem problema. Eu não me enxergo como, na função de diretor, naquele momento específico, como o topo de uma pirâmide. Para mim, é uma engrenagem de uma máquina. Estar diretor, estar roteirista, estar cafezinho, importa menos. Para mim, é assim. Vamos voltar um pouquinho para a sua história, então. Você veio para... Eu acho que o mais legal da história são as entrelinhas e os entrepontos. Voltando para... Você veio para São Paulo e aí começou a estudar. E aí, como é que você entrou nesse mundo? Como é que você se integrou e conseguiu dar o primeiro passo, digamos, no mercado? Porque agora você descobriu que você queria isso. Como você transformou isso em algo que te sustentou ou algo que te trouxe uma profissão? Olha, eu vou parafrasear aqui a Shonda Rhimes, showrunner de Grey's Anatomy, um monte de coisa, né? Uma monstra americana e tal. Ela fala assim, que se você conseguir pensar em qualquer coisa para fazer da vida, que não mexer com isso, vai e faça. Porque é difícil. E se ela está falando isso, na meca da parada, onde você tem dinheiro sobrando, você está no ápice do capitalismo, etc e tal, porque isso é uma verdade, qualquer sociedade só se permite buscar a transcendência através da arte, quando as suas bases materiais já estão resolvidas... A pirâmide de Maslow. Né? Então, enfim... Então, se é difícil para ela, imagina o que sobra para nós aqui, Tupiniquins. Então, no meu caso, até hoje eu não sei exatamente se é algo que eu descobri que eu queria, porque é muito doído. É um exercício constante de ansiedade e de frustração. Constante, diariamente. Uma montanha russa de centímetros. A gente está aqui conversando agora e, para mim, está sendo um puta prazer poder parar e sentar e trocar uma ideia e tal, porque isso, para mim, é um puta relaxamento. Mas eu estou no background aqui com dois, três problemas horríveis acontecendo. Enfim, isso é diariamente. Então, não é exatamente descobrir se é o que você quer, mas tem muito a ver com vocação. Para mim, vocação, no melhor sentido do termo, de chamado. Eu realmente sinto que existe um chamado mais forte do que eu, que é assim. Querido, você nasceu para fazer isso. Quer você goste, quer não. Quer você seja bom, quer não. Então, já que você nasceu para fazer isso, se você não tratar de aprender a gostar, você vai sofrer. Se você não tratar de aprender a fazer bem, você vai ser medíocre. Então, trate de aprender a fazer o melhor possível e trate de aprender a gostar, porque não te sobra outra alternativa a não ser fazer isso. Para mim, é isso. É vocação. Eu não tenho muita escolha. Eu não sinto que eu tenho muita escolha. Então, diante dessa vocação, eu tento ser a faca mais afiada possível para cortar bem e aprender a gostar de cortar, porque é meio isso que eu vou ter que fazer. Se você nasceu faca, é melhor ser uma faca afiada do que uma cega. Você pode ser peso de papel, mas você vai ser um peso de papel meio meé comparado com um puta pesão de papel. Por outro lado, para cortar um tomate, o peso de papel, squash. E a faca, para mim, é um pouco isso. E como é que você começou aqui em São Paulo? Você veio para cá, vendeu tudo lá, vendeu seu carro, vendeu para cá. Eu não vim de uma família rica, mas eu também não vim de uma família pobre. Então, eu sou um belo exemplar do algodão entre os diamantes lá, do Marx. Classe média. Então, eu tinha um carro velho, um tio meu, que era professor da UFMG, um gênio louco. Ele morreu e deixou para mim 10 mil reais de herança na época. Eu peguei esse dinheiro, peguei o meu carro, vendi, e vim para cá com esses amigos. A mensalidade, na época, era mil e tanto, assim. Era muito caro. Era muito dinheiro, assim, para a minha realidade. Mas, mesmo assim, eu vim. E sem emprego, porque eu não queria trabalhar e estudar, para não comprometer o estudo. Porque eu muito CDF. Eu passava o dia na escola, eu assistia todas as minhas aulas, as aulas da outra turma. Porque deixavam. Você fazia replay das aulas. Fazia replay. Eu participava de todos os projetos, de todas as turmas, em todas as funções. Então, assim, eu botei na cabeça que se eu vim para cá para isso, eu ia espremer isso até sair caldo, assim. Eu fiquei amigo de todos os professores. Enfim, eu tentei sugar daquela experiência o máximo possível, porque eu sabia que era a chance que eu tinha. E as pessoas enxergam essa sua dedicação, né? Enxergam? Não sei. Como é que foi a sua primeira chance? Provavelmente foi o resultado disso. Eu acho que não, porque, assim, eu não me enxergo como... Sabe aquelas pessoas gênios? Sim. Que eu não sou esse cara. Eu não sou esse cara. Eu não sou gênio. Muito pelo contrário. Eu sou pedreiro. Carrego peso, eu sou batalhador, eu trabalho, eu insisto. Eu tento me manter vivo para poder ter energia para tentar de novo, e tentar de novo, e tentar de novo. E eu era um moleque do interior, de Minas, vindo para São Paulo, sem absolutamente nenhum contato, sem grana. Eu não estudei na FAAP, eu não era pleba, eu não sou filho ou conhecido de alguém. Então, nada. Nenhuma porta aberta, nenhum caminho facilitado, nenhuma indicação, absolutamente nada. As coisas começaram a mais ou menos virar para mim muito no empilhar dos grãozinhos. Então, foi ao longo dos anos, tentando, tentando e fazendo no acumular dos grãozinhos ali, que eu acho que em algum momento começou a ficar meio imoral para o universo não me dar algum tipo de recompensa, porque o esforço já estava sendo demais e transbordando muito. Eu acho que é um aprendizado importante, de que você nunca sabe exatamente o que vai dar resultado. A única coisa que você consegue garantir é o processo. Você continua fazendo, fazendo, fazendo e geralmente existe um delay, existe um atraso entre o que você faz e o resultado da sua ação. Muito. Então, se você faz alguma coisa que não deu certo e desiste e fica um ano sem fazer nada, acabou. Acabou. E aí, dá certo uma coisinha que você não sabe se foi o que você fez em janeiro do ano passado, em fevereiro. Não. Você fica dependendo da sorte. Agora, se você coloca o esforço todo dia, todo dia, uma hora, alguma dessas coisas acaba dando certo. E é muito engraçado você tocar nesse ponto. Na própria escola, eu tinha um colega que ele era bem gênio e o plano de carreira dele era esse, era ser descoberto. Eu acho que isso nunca aconteceu. Eu acho que ele nunca exatamente foi descoberto. E ele deu... E os trabalhos dele na escola eram trabalhos muito bons, já muito maduros. E eu acho que exatamente por ele ter tido um feedback positivo muito cedo, ele cristalizou naquilo. Entendido. E nunca saiu muito daquilo. Enquanto eu, tomei muita porrada na escola. Porque as minhas ambições, os meus sonhos eram muito descalibrados com a minha habilidade, com o meu craft. E eu apanhei muito até entender isso. E eu acho que tem outra lição importante aí também, que é de conhecer as suas limitações e meio que compensá-las de alguma forma. No seu caso, por esforço, tipo, você que é o cara que passou em primeiro lugar na faculdade de Direito lá. Passei. Assim, você tá falando, ah, eu não sou um gênio, é a questão do esforço, né? Existe também essa questão de saber, entender que você não tá preparado pro desafio que você quer e talvez, se te dessem aqui, chega o Spielberg, cara, vem aqui, ó. Eu não vou conseguir dirigir o Jurassic Park. sete. Não sei. Toma na sua mão. Não sei. Então. Não sei. É melhor que você se prepare pra isso. Total, não sei. Eu não sei fazer um Jurassic Park. Não sei. Eu assisti, semana retrasada, o Aladdin do Guy Ritchie. E eu fui, pô, vou ver Aladdin, né? Desenho e tal. E eu saí abasbacado do filme. É um puta filme. Sei lá, acho que é o melhor papel da vida do Will Smith é um filmaço. E eu, mano, como é que eles fizeram esse filme? Então, assim, tem que saber. Tem que saber suas limitações, sim. E falando sobre mim, eu, quando eu comecei, quando eu vim pra cá, né? E comecei a entender essa coisa de câmera e de imagem num plano e de cinematografia enquanto gramática cinematográfica, de linguagem, que foi o meu primeiro aprendizado formal sobre essa nova linguagem artística, levando em consideração que antes disso eu já tinha experimentado bastante com a literatura, eu já tinha experimentado com o teatro, eu já tinha experimentado muito com o RPG, então eu tava aprendendo uma nova linguagem pra me expressar. Quando eu comecei, eu era um cara que enxergava em mim que, pô, como eu tenho essa coisa da literatura e tal, 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 talvez o que mais vai dar certo pra mim é ser roteirista. E eu estudei muito roteiro. Eu fiz curso com o Robert McKee, que é um papa de roteiro, escreveu story, é um manual e tal, tem até uma tatuagem dele no braço. É mesmo? Você fez lá em você? Não, não. Eu fiz quando ele veio aqui no Brasil, há muitos anos atrás, ele passou uma semana aqui e eu tive a oportunidade e ele autografou meu livro, ele escreveu Write the Truth. e aí eu peguei e tatuei porque eu sou destro, né? Então, quando eu tô escrevendo, eu escrevo a verdade. Então, eu tinha muito essa coisa de roteiro, 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 roteiro e tal. Só que acabou a escola e eu comecei a descobrir, comecei a perceber na prática, carreira de roteirista era uma coisa que meio não existia. Não é igual um concurso público ou uma empresa que você tem uma carreira delineada e que você vai... Simplesmente não existia. É tentar escrever, escrever, escrever e, ah, alguém comprou meu roteiro por tanto. Só que no final de todo mês vai chegar seu boleto e você vai ter que pagar suas contas. Então, começou a ficar evidente pra mim que eu precisava ter uma base material bem resolvida pra eu conseguir me manter e aí ir atrás de buscar minha expressão artística. Só que eu não queria ir atrás de alguma coisa pra ganhar grana fora do universo. Do universo artístico audiovisual. artístico audiovisual cinematográfico. É, eu acho que esse é um dilema praticamente de todo mundo que entra na área e acho que a principal dúvida da pessoa que quer ou fazer um curso de cinema tipo, vou trabalhar com cinema no Brasil, vou trabalhar fazendo em produtoras, vou trabalhar fazendo vídeo de casamento depois, vou trabalhar fazendo, escrevendo histórias ou roteiro de comercial ou pra alguém que tá fazendo um canal no YouTube, né? É legal essa visão que você tem porque é um... Aliás, esse dilema que você teve porque é algo que se aplica a todo mundo agora. É, ou pelo menos a grande parte das pessoas porque assim, vamos ser realistas. Existe uma parte de colegas meus até pela... pelo preço da mensalidade, até pelo... pela mística, né? Que existe ao redor da profissão, que parece uma coisa muito glamourosa, né? De... enfim. Tem uma galera que se envolve com isso que é rica, que realmente não precisa trabalhar. Que ou já tem uma herança ou já tem... Então, a pessoa sabe que o mês dela tá garantido e ela pode viver de fazer isso. Não foi o meu caso, não é o caso de um monte de gente que se sente essa vocação, mas que precisa trabalhar. O caminho é esse. É encontrar uma forma e tem várias formas, desde que você tenha casca grossa, né? De você fazer uma grana pra conseguir se manter mês a mês e, na paralela, se desdobrar e ir atrás da sua perseguição artística. E qual foi a sua resolução prática pra esse dilema, assim? Quando eu tinha, sei lá, 32 reais de dinheiro na vida... Tipo patrimônio, net worth. 32 reais. Alguns miojos no armário e tinha que pagar aluguel. Enfim. Flat broke, assim. Total. Ou era voltar pra casa, reagrupar as tropas e ver o que fazer. Ou era, naquele mês, arrumar alguma coisa pra uma grana. Isso foi em 2007. Já tinha acabado o meu curso da IC. Foi um curso anual, o Filmworks. Já tinha acabado e eu ainda muito imaturo. Apesar da bagagem acadêmica, muito imaturo por vivência, né? Eu nunca tive essa figura do mentor. Eu nunca tive um mentor me falando o que fazer, por onde ir. Então, realmente, muito coisa de lobo solitário. Caiu no meu colo a oportunidade de ir trabalhar com a Fátima Toledo, preparadora de elenco, porque um amigão meu de Uberaba, em comum, o Clay Derrisso, que é um monstro de um preparador de elenco, hoje ator também, enfim. Ele fez preparação de elenco do Divino Amor, agora, do Mascava. Puta, filme. é um amigão meu de Uberaba, assim. Ele, na época, estava trabalhando com ela lá no estúdio. E ele me chamou para ir trabalhar lá. E eu nem sabia direito o que eu ia ter que fazer, mas eu fui porque eu precisava do dinheiro. Long story short, assim, eu acabei ficando dois anos lá no estúdio. e ele chamou para fazer o quê? Assistência de preparação de elenco. E eu, muito de paraquedas, acabei conhecendo todo esse universo da dramaturgia no eixo cênico, esse contato em primeira mão com a Fátima, com a própria Fátima, com o método dela, que é super controverso, que é super lindo, que é super louco, que é uma coisa viva, que muda, enfim, eu poderia falar muito sobre isso porque ele é um assunto interessantíssimo e que é inescapável quando se fala de cinema brasileiro, amando ou odiando. É verdade. É um assunto inescapável. E eu acabei ficando alguns anos lá, eu acabei conseguindo ir pagando os meus meses com as graninhas que eu ia fazendo, entre cachê, aqui, uma coisa a colar e tal, tal, tal. Para mim foi um momento de aprendizado profundo porque eu vinha de uma coisa mental, muito caminho da mão direita, muito ordem, muito rígido, muito control freak, muito controlador e tal, tal, tal. Essa minha passagem pelo estúdio perto da Fátima destravou muita coisa em mim para um outro lado e eu acho que a partir daí encontrei um caminho do meio bem bacana, assim, que é onde eu gosto de estar até hoje. Puxando aqui a sua experiência com a Fátima Toledo, que você ficou dois anos lá, né? Foi. Foi isso que te sustentou inicialmente, então, na área e é interessante porque é algo que geralmente é atuação. Atores têm até muita dificuldade em viver de atuação e você entrou nessa área como alguém saindo do cinema, alguém que queria fazer mais o direção e roteiro e trouxe essa parte de atuação que eu acho, inclusive, que falta muito para muitos cineastas, assim, muita gente que quer trabalhar com vídeo porque não é tão sexy quando você pegar uma puta câmera e aprender as coisas, você não tira foto bonita para colocar no perfil e tal e é um dos pilares do cinema, né? O roteiro e atuação são a alma de tudo, assim. E aí, inclusive, uma coisa legal acho que de falar aqui que é você está fazendo um workshop agora para atores sobre filmmaking, né? Que vai rolar no QG791 aqui em São Paulo, na Bela Vista, ali no Mexiga e, cara, é uma oportunidade grande para atores que queiram entender um pouco mais sobre essa coisa da gramática audiovisual e como entender isso pode trazer um material bacana para eles também porque muitos atores hoje no mercado existe muito isso de, assim, manda aí os vídeos que você tem, qual que é o seu portfólio e o ator, às vezes, tem só papéis ruins ou pontas ou filmes mal dirigidos e mal filmados e que não refletem a parte boa do ator que ele é e, através do workshop, qual que é essa ideia, assim? Ó, tá, tem duas coisas aí que você falou, vamos separar, né? A primeira, sim, eu saí da escola pensando em ser roteirista ou diretor ou qualquer coisa assim. Eu descobri na prática que isso não é algo que você simplesmente escolhe e acontece. É uma construção que depende do mundo te aceitar e tal, 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 tal. De fato, a questão do meu envolvimento com as artes cênicas foi por acaso. Porém, foi um acaso maravilhoso porque eu descobri na prática que, sim, é o fundamento da coisa toda ou, pelo menos, é o fundamento do meu trabalho. se tem a coisa que eu realmente considero mais irrelevante é câmera. Muito. Então, assim, essa coisa do fetiche pela câmera, ela, pra mim, é o primeiro indicativo de que, talvez, com quem eu esteja lidando, a pessoa não é tanto do rolê, não manja tanto. Porque é muito comum quem está começando ter o fetiche pelo equipamento, ter o fetiche pela câmera e achar que é torrodano de Alexa com lente anamórfica que vai resolver. Nada mais distante da verdade. Qualquer pessoa com dinheiro tem acesso a isso. Não é sobre isso. É sobre o que fazer com isso, né? Então, pra mim, o equipamento é a coisa menos importante e o material humano, tanto na frente da câmera quanto atrás da câmera é o mais importante e isso eu aprendi estando lá. Isso é uma coisa. O workshop vai ser um encontro muito bacana entre pessoas e eu gosto de falar em pessoas mais do que em ator ou em atriz ou pra mim são pessoas, eu inclusive, que vão estar se encontrando ali pra trocar coisas. eu provavelmente vou aprender mais que todo mundo porque por natureza eu sugo coisa de pessoas espero que isso aconteça do lado de lá também, enfim. E como essa minha experiência é muito gestáltica, a minha ideia é propor uma dinâmica ao longo do final de semana onde essas pessoas que se interessam pelas artes cênicas que vivem disso ou não mas que se autodenominam ator, atriz, enfim, essas pessoas passem a olhar pra si mesmas com uma visão crítica mais afiada em busca do o que eu sou diante de uma câmera o que eu sou em cena com câmera ou sem câmera o que eu sou em cena principalmente no ruído que existe entre o que a pessoa quer ser ou acha que ela é e o que de fato as pessoas enxergam nela e essa dissociação ela acontece muito então eu acho esse um fenômeno muito interessante que eu quero abordar muito e além disso o quanto que os conhecimentos de filmmaking no geral de roteiro de direção de posicionamento de câmera o tanto que isso impacta no trabalho do ator porque assim na prática o que acontece é nem todo mundo tem o privilégio de poder ser só uma estrela e de poder ser só chamado pra fazer papéis incríveis sem precisar fazer teste podendo escolher papéis a realidade costuma ser muito diferente disso especialmente pra quem está envolvido com artes cênicas o que eu vejo é que atrizes e atores no geral tem que ir atrás de job sim de publicidade sim pra fazer trampo sim participar de teste sim até pelo pelo cacheteste que vai dar uma complementada na renda pra poder continuar vivendo disso então assim é é eu tenho uma visão muito menos glamurosa e muito mais religiosa do ofício é pra mim é uma igreja altamente respeitável mas que exige uma ética uma ética de trabalho muito muito sólida e que você ter esses conhecimentos todos só vão fortalecer o seu domínio do instrumento né pra usar um termo de Stanislavski apesar de eu não necessariamente seguir o método ah todo mundo segue de uma forma ou de outra né e a pessoa que tiver a pessoa que tiver a pessoa que fizer esse workshop ela vai sair de lá tendo toda essa experiência de esse conhecimento um pouco mais entendendo a parte de filmemake do processo porque isso até é útil pra pessoa que vai realmente seguir a carreira de ator pra se você entende um pouco melhor luzes posicionamento da câmera até você consegue ficar menos à mercê de profissionais que não são tão preparados né você como ator fica muito à mercê do editor do enfim do diretor de fotografia da câmera então tendo esse conhecimento você consegue até se posicionar até coisas simples como ganhar câmera de aparecer assim conseguir demonstrar a sua arte de forma que fique registrado da melhor forma né eu pra ficar fácil a compreensão eu gosto de comparar com medicina antes de você ser cirurgião antes de você ser psiquiatra você tem que ser clínico geral e eu acho que antes de você ser montador fotógrafo ou ator você tem que ser filmmaker você tem que saber de fazer filme pra mim é simples assim quando eu dirigi o Supernova é um exemplo assim quando eu dirigi o Supernova tem um ator chamado Eduardo Semerjian ele além de ser muito amigo meu ele é um monstro um puta ator e o fotógrafo eu lembro assim claramente ele ficava me olhando de lado assim do monitor e falando olha esse cara porque o domínio que ele tinha da luz ele sabia que ele posicionando assim virando um pouquinho a luz banhava ele aqui num 3 quartos meio light o olhão acendia esse domínio fino do posicionamento do timing que é uma coisa extremamente técnica ela não necessariamente precisa ser dissociada do improviso do vivo do viver a cena da coisa quente numa linha Fátima da vida vamos dizer né então sim conhecimento nunca é demais qualquer ator qualquer atriz quando está em cena ele o ofício dele se mistura com outros ofícios o do iluminador cênico o do fotógrafo da câmera se for em audiovisual e por aí vai e saber mais disso permite a esse profissional tanto desempenhar o papel dele melhor como extrapolando um pouco mais a partir do momento que você se conhece melhor e que você conhece um pouco de roteiro e conhece um pouco de câmera o que te impede de você escrever o melhor papel para você e ir atrás de conseguir realizar isso e ter o seu portfólio mostrando o seu melhor porque também é muito difícil você esperar que a vida vá bater na sua porta para te entregar o melhor papel do mundo para você poder botar debaixo do braço e aí sim mostrar para as pessoas pessoas mais proativas podem querer ter as ferramentas para fazer isso acontecer Isso é até uma lição que eu acho que muitos atores que fazem isso acabam criando todo um ecossistema até Se você é um ator mais proativo você consegue encontrar pessoas que tenham projetos interessantes que você acaba ficando amigo e aí você consegue entrar no projeto tanto na produção e aí acaba tendo papéis para você Acho que parte de hoje em dia que a produção é algo tão disseminado você não precisa necessariamente conseguir uma produção em alguma das grandes produtoras por aí você pode fazer com um grupo de amigos com cineastas independentes e tal e quanto mais gente assim você conhece que você acaba agregando os projetos mais oportunidades acabam acontecendo de papéis interessantes para você Sem sombra de dúvidas o fazer artístico especialmente audiovisual é coletivo portanto você precisa de network você gênio incompreendido enfiado dentro de casa atuando para o espelho escrevendo para você ler não vai chegar em muito lugar então por mais que muitas pessoas tenham um pouco de dificuldade com isso eu próprio eu sou um cara muito mais introvertido do que extrovertido eu entendo que a coisa do networking que a coisa do se comunicar de ir para fora e conversar e dar a cara e tomar não vão ser muitos mais nãos do que sims para todo mundo até o fim da carreira o Spielberg custou a fazer o Lincoln não estava conseguindo dinheiro para fazer o Lincoln então assim e é o Spielberg então assim vão ser nãos você tem que aprender a amar as tempestades ao invés de fugir delas é aquela coisa de se preparar para enfrentar a tempestade e não rezar que nunca tem uma tempestade na vida e ir para a chuva e ir para a chuva e se molhar mesmo e se molhar com outras pessoas porque o que cria elo é a a coisa do irmão de trincheira assim quem se né quem se fode junto cria laço e você precisa criar sua turma você precisa criar seu time seu grupo para aí sim com certeza e eu acho que um bom conselho é se prepare porque na trincheira se seu amigo morrer por sua causa você vai ganhar um inimigo então é bom tipo estuda bastante se prepara faz a lição de casa acho que não só com workshop ou com qualquer oportunidade que você tem na internet em todos os lugares que possível e só para terminar para falar do workshop a gente tem o link está aqui embaixo para você que quiser participar você ainda sai com o ator ou a pessoa que fizer ainda sai com um videobook um videobook não vai um material do workshop a parte filmada e tal então para a pessoa que quer aparecer vai acontecer no QG791 que também é um lugar muito massa que tem várias festas lá uma galera super envolvida com a cena cultural aqui de São Paulo incrível então enfim vai ser um fim de semana massa que você pode participar vamos voltar um pouco mais na sua história com relação a gente falou da parte da Fátima Tomledo e aí como é que aconteceu assim tipo você depois de fazer a atuação entrou na parte hard do filmmaker a parte produzir coisas grandes como é que foi sua primeira oportunidade grande como é que como é que você foi parar no New York Times como que a gente foi parar na capa do Times e a gente porque de verdade o fazer audiovisual é coletivo mesmo então por mais que a figura do diretor ela acabe tendo uma proeminência isso é muito mais uma 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 questão de marketing ou de alguém precisa ter o nome mas enfim então a gente é cara não foi nada mais mais complicado do que uma decorrência daquilo que a gente estava acabando de falar pôr a cara conhecer gente e bater em portas é eu viajei pra Austin tem um festival que acontece todo ano em Austin que chama South by Southwest SXSW assim que é um super festival de multi coisas que congrega música com tecnologia com audiovisual é um negócio muito maluco e lá eu na rua bebendo alguma coisa e trocando ideia e conversando conheci o editor de uma revista de esportes chamada Victory sediada em Nova York e o cara tem um recorte editorial lindo não convencional sobre esportes assim a pira deles é abordar o assunto esporte mas não exatamente focado em métricas números e eles têm um approach mais buscando o lado humano envolvido com o negócio é muito legal recomendo pra todo mundo Victory Journal né e papo vai papo vem conversando sobre Brasil sobre esporte futebol né soccer né no caso tal 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 é eu falei com ele que não que no Brasil é um esporte não convencional totalmente alastrado pelo território nacional era pipa é eu fui criança né em Belo Horizonte com meus primos então cansei de fazer pipa soltar pipa minha mão toda cortada com ceró até hoje e tal e ele que que é isso aí eu ah enfim e aí a conversa foi indo por aí é calhou de surgir essa essa encomenda e aí o Victory fez uma encomenda pra nós de fazer uma peça sobre pipa no na favela da Rocinha no Rio é isso é um algo que acontece em várias outras comunidades tal a cultura do soltar pipa ela é completamente arraigada na trama social e ela tem funções até de dirimir conflitos assim é um negócio muito maluco e a gente com autorização dos traficantes locais né porque você não entra num lugar desse sem sem esse tipo de bênção é não é diferente de nenhum outro alvará que a gente precisa conseguir enfim é isso e foi uma época bem complicada porque o Amarildo tinha acabado de desaparecer na época foi bem na instauração o Amarildo para a galera mais jovem que não lembra era um repórter um jornalista que cobria na favela e tal e foi bem na época da instauração das UPMs né então foi um momento bem tenso assim a gente tomou muito baculejo da polícia muita gente armada foi tenso mas a gente foi para lá com a câmera a gente fez o kite fight é a gente deu muita sorte porque o filme ficou muito bom e eu falo sorte porque fazer audiovisual no final das contas é um pouco roleta mesmo apesar de tudo que você tenta fazer ainda existe um elemento aleatório de sorte calhou de o filme ficar bom calhou de seu momento a Victory como estava lá em Nova York calhou de esse amigo meu conhecer a Kathleen Lingo que por sua vez é curadora do The New York Times que assistiu se encantou pelo negócio e perguntou se eles podiam exibir óbvio que a gente falou que sim teve uma graninha envolvida mas coisa simbólica a grana envolvida existiu uma grana de budget assim ou eles falaram faz lá e a gente vê existiu existiu da parte deles mas não foi 100% o nosso como era um projeto de certa forma passion project a gente fala de paixão o nosso combinado foi vocês põem 50% e a gente põe 50% então a gente pôs grana também você diz a gente é o que? a gente a nossa produtora nosso time aqui Brasil a gente pôs metade da grana pra fazer o que eu lembro que na época nem foi muita coisa viu nem foi muita coisa a gente com alguns mil reais conseguiu levantar o projeto uma equipezinha de documentário pequenas cinco pessoas a gente conseguiu levantar o filme eu sei que você não gosta de pensar nos equipamentos mas vocês filmaram com o que? problema nenhum na época a Black Magic 4K cinema alguma coisa a quadradona prateada eu levei junto com meu fotógrafo uma Black Magic dessa a gente rodou em 4K 422HQ e no drone eu coloquei uma Black Magic Pocket aí sim rodando em RAW tudo com lente analógica ZEISS então a íris era mecânica então foi uma foi uma mecânica meio complicada assim pra fazer as imagens mas ficou lindo ficou lindo e o áudio eu percebi um cuidado grande com o áudio nos planos até que não tem muita coisa acontecendo o pessoal quebrando vidro a molecada quebrando vidro pra fazer serol eu amo aquelas isso tudo foi isso tudo foi captado na hora rolou rolou um certo fole sim na pós e não eu sou sócio da Mafia Mafia.io que é a nossa produtora eu sou sócio junto com outros dois sócios na Mafia mas eu também tenho um pé um desses sócios meus é sócio de uma outra empresa querendo ou não vira irmã nossa que é uma pós-produtora de som chamada Input então por conta dessas circunstâncias todos os meus projetos desde sempre tem uma pós de som muito forte então mesmo o som direto ele sempre passa por todo um cuidado de pós então ali é uma mistura de som direto captado com pós-produção de som então eu não vou saber exatamente se o vidro quebrando é foley mas existe o foley por exemplo existe legal é legal falar porque a pessoa pensa assim documentário tem que usar 100% não não é engraçado falar sobre isso existe um teórico super famoso que o nome me fugiu agora é que ele ele categoriza documentário em sei lá cinco ou seis tipos Bill Nichols cinco ou seis tipos de doc é e quando você vai estudar a teoria do cara é muito bacana porque ela te ajuda muito a perceber de fato como que documentários podem ser coisas bem diferentes essa coisa do não intervir no assunto é muito coisa de doc observativo que é um tipo de doc que é você ser aquela mosca invisível ali tal 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 o kite fight é um doc poético ele é altamente existe uma intervenção muito grande ali em várias coisas a partir do que você ilumina que você põe som que você você já está intervindo e é muito louco porque às vezes alguém fala mas se você está mexendo deixou de ser doc e aí eu respondo se você está iluminando deixou de ser então nesse momento que você está ali com uma câmera na cara da pessoa você já está intervindo Tarkovic se você escolhe olhar para um lugar ao invés de outro já é um recorte então enfim é mas é a coisa até da física quântica assim se existe alguém captando uma imagem existe tipo essa captação interfere no no que está acontecendo sem sombra de dúvida sem sombra de dúvida é quantas e quantas vezes quantas e quantas vezes eu já tirei minhas melhores performances de pessoas sejam entrevistados sejam atores sejam num documentário não importa quantas e quantas vezes eu já tirei minhas melhores performances no off num momento em que a câmera deveria estar desligada e não estava então isso é um é um truque como fala lá em Minas mais velho que a serra que legal que a gente vive usando assim agora deixa eu perguntar uma coisa que a gente pulou uma parte porque eu fiz esse pulo é para você estar lá em estar lá em Austin fazendo a participação e a pessoa que você conversou que considerar para fazer um trabalho desse você construiu um portfólio que ou algum corpo de trabalho que essa pessoa se interessou e falou esse cara ele tem a capacidade ou não é só alguém que chegou aqui falando pô vamos fazer uma coisa um projeto as pessoas precisam saber que você consegue fazer isso você tinha construído isso me fala o ponto que você estava para chegar lá você tinha já a produtora olha a máfia já existia mas ela não tinha roupagem de hoje ela era uma empresa que ficava mais na gaveta que servia para a gente propor projeto cultural e tal mas ela não estava na rua prestando serviço oferecendo seus trabalhos que é um lugar que ela está hoje mas eu já tinha feito o o Supernova é que né falando um pouquinho para a gente o Supernova é um é um projeto é pessoal meu é meu é meu meu grande projeto vamos dizer assim ainda inacabado vamos dizer o que é uma uma loucura né porque esse projeto já teve tantas vidas mas ele é um projeto de ficção é meu o estágio dele hoje ele é optioned né que é eu tenho um contrato de opção com Sundance TV que é um um canal indie enfim do grupo EMC e tal tal de um universo ficcional que lida muito com o esoterismo com o ocultismo enfim é uma coisa é uma coisa que vai por aí não quero me perder nisso mas pra quem sabe a MC é a produtora de Walking Dead Breaking Bad enfim isso e eu já tinha como que eu já tinha conseguido fazer alguma coisa do Supernova pra poder fazer esse pitch pros caras e blá 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 é lei de incentivo PROAC eu inscrevi o projeto eu a gente foi contemplado pra poder captar então a gente não ganhou nenhum edital e aí foi pastinha debaixo do braço com o projeto batendo a porta atrás de empresa pra conseguir alguém pra botar dinheiro trabalho de produção executiva assim one on one não teve ninguém pra fazer por nós né nessa época eu e o Mário meu irmãozão meu sócio desde sempre e a gente conseguiu uma grana filmou o projeto era de um curta-metragem a gente filmou esse curta eu prestei contas dele mas eu nunca exibi esse curta porque ficou muito claro que o universo era muito mais extenso porque na verdade esse universo o curta é só um capítulo de um romance que eu tenho escrito chamado Buraco Negro a gente pegou um capítulo pra adaptar então assim existe um universo ficcional gigantesco por trás disso a gente achou que era muito queimar cartucho já soltar isso e foi meio com isso debaixo do braço que eu consegui então você peraí você produziu você fez o curta embalou não distribuiu ninguém nunca viu isso até hoje mas ele existe mas ninguém nem as pessoas que você conversou não sim sim num rolê privado ele existe mas ele não está aí no mundo para as pessoas assistirem mas aí com esse projeto pronto que demonstra que você consegue produzir algo do começo ao fim e tal você conseguiu a confiança dessas pessoas para conseguir investir para conseguir sim e o que é maluco é que o Supernova para o Kite Fight por exemplo ele não é prova de conceito nenhuma porque um é um projeto ficcional o outro é um documentário no meio do... quantos vídeos tem agora Supernova que você produziu? é um piloto de série de 45 minutos o desenho são 13 episódios de 45 tem esse piloto feito meio na ousadia porque a ideia era um curta de 15 mas eu aproveitei os recursos do curta de 15 eu vou fazer por uma coisa muito parecida a gente ia fazer um curta e aí virou uma série e aí o piloto tem 50 minutos e a gente produziu em 19 diárias com uma galera todo mundo voluntário também eu mandei 19 diárias 19 diárias também e o meu não tem nada de ficção científica então eu podia ter feito mas muito bom e aí com isso você conseguiu fechar com isso eu consegui ter assunto na fila de um restaurante que tem lá perto do centro de convenções chamado Ironworks numa fila pra pegar almoço surgiu o assunto papo vai papo vem eu mostrei no tablet que eu tava na mão ele assistiu e falou mano esse moleque o que você faz eu mexo com isso com aquilo mas como é que é o Brasil e nasceu o Kite Fight e o engraçado é que na época do Kite Fight eu tinha muito pouca experiência com documentário agora eu já filmei alguns sábado agora a gente viu a gente fez um documentário lindo 60 anos da indústria textil no Brasil tá passando inclusive agora no Fashion TV na Vivo é canal 134 eu acho lá na grade lá tá passando é lindo e bacana super bacana então eu já fiz alguns docs mas na época do Kite Fight minha experiência com documentário era muito limitada mas deu liga e eles viram que se eu conseguia fazer aquilo não ia ser tão complicado fazer um doc sei lá na cabeça deles enfim sei que acabou rolando e eu acho que também o fato de eu me comprometer a pôr metade da grana os animou entendi porque eles falaram você não quer só ficar ganhando dinheiro em cima é eles não então peraí toma aqui metade toma metade e a gente fez e deu super certo e é engraçado porque agora nesse exato momento a gente tá meio barulhando de fazer uma outra coisa mais ou menos nessa linha com essa mesma turma eu fiz depois outros dois trabalhos com eles um sobre bareback riding que é tipo um rodeio sem sela de cavalo nos confins de South Dakota enfim mas é um negócio muito legal e a gente fez também eu fiz um episódio pra uma série bancada pela Powerade que é concorrente do Gatorade lá na gringa da Coca e tal sobre um moleque campeão olímpico de boxe enfim eu fiz umas outras coisas com eles por conta do Kite Fight então a gente acabou criando uma parceria e acho que é tudo assim à medida que você começa a conhecer gente e dá liga portas vão se abrindo o importante é você se manter vivo o importante é você voltando lá pro início é você conseguir manter a sua base material grana mesmo você conseguir pagar suas contas todo mês enfim se eu pudesse deixar uma ideia pra alguém que quer viver disso ou viver disso ou poder viver fazendo isso dê um jeito de garantir seu mês se você já não é rico então assim arruma um modo de vida que você gaste pouco pra você não precisar de muita grana pra você poder ficar vivendo ir na paralela e ir atrás do seu sonho persista e se desenvolver pra que se desenvolver que assim essas coisas aconteçam cara é inércia é inércia se você mantém a porta da lojinha aberta se você treina todo dia se você se fortalece todo dia se você todo dia bota mais um grãozinho bota outro grãozinho vai acontecer cedo ou tarde o que aconteceu comigo o que acontece com um monte de gente alguma hora fica imoral pro universo não começar a responder e é só você seguir o fluxo não tem mágica pelo menos pra mim não teve mágica nunca teve nenhum grande leap nenhuma grande descoberta nenhum grande nada todo dia até hoje não foi diferente e pra mim eu tô super ok com isso é uma construção diária é um trabalho diário penoso difícil mas que se você tem vocação e é inescapável é trate de fazer o melhor possível e é isso cara a gente vai terminando por aqui é a gente podia ficar realmente horas e horas espero espero não ter falado demais sou muito prolixo assim eu acho que assim você trouxe vários ensinamentos muito legais assim existem ensinamentos de pessoas que leram ensinamentos de pessoas que leram e leram aprenderam teoricamente e também viveram então tem muita coisa da vida também essa última coisa que você falou cara me lembrou de novo do Maqui o começo do livro dele fala assim esse mito do roteirista foda que não foi descoberto ainda isso é um mito isso não existe porque Hollywood está o tempo inteiro desesperada atrás de gente de roteiros de qualidade e o que existe hoje na média dos filmes é a média de roteiros que existe no mercado porque os caras pagam muito caro pelo melhor material então se você for foda uma hora as pessoas vão descobrir isso e não descobrir assim porque você está escrevendo e jogando lá na sua gaveta do seu quarto você está colocando seu trabalho para o mundo e mostrando o que você consegue fazer mostrando que você tem capacidade de executar de verdade e existe aquela qualidade ali uma hora o mercado chega até você de alguma forma a última coisa prometo especificamente sobre roteiro as pessoas não se dão conta do quão trabalhoso é você de fato sentar e escrever 120 páginas só o ato físico de fazer isso já é trabalhoso serem ainda 120 páginas boas é ainda mais trabalhoso então tem muitas e muitas pessoas que reclamam mas que nunca escreveram nenhum roteiro então fica difícil você não ganha na cena se não apostar galera quem tiver só reiterando aqui a gente tem o workshop que vai rolar lá no QG791 que se você se interessou está aqui o link aqui embaixo e cara com certeza o Gui vai voltar aqui já estou fazendo deixando o convite aberto aqui nossa vai ser um prazer porque a gente nem conseguiu terminar a conversa então vai ter mais capítulos aqui mais aprendizado para trazer valeu de novo cara e quem quiser quem quiser quem quiser seguir o Gui também vai ter aqui as redes sociais dele aqui embaixo alguma última mensagem que você queria deixar para o nosso público diretamente olhando para a câmera do Renan sim vamos lá eu 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 acho que se você sente assim como como eu disse que eu te sinto a vocação para mexer com isso né para lidar com o mundo das artes seja no audiovisual seja em qualquer outro lugar mas no nosso caso aqui especificamente audiovisual se você sente essa vocação se joga porque enfim você não vai conseguir escapar disso mas com responsabilidade com fomento estuda nada vai acontecer fácil nada vai acontecer de graça mas se você se preparar e se você se mantiver no trilho cedo ou tarde as coisas vão começar a acontecer não existe um fim você não vai chegar não existe um ponto de 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 chegada mas existe uma jornada incrível aí esperando por por você com essa mensagem a gente vai terminando aqui nosso vídeo de hoje um grande abraço para você até o próximo vídeo tchau tchau ai que legal valeu caralho oh gente muito bom viu muito bom mesmo divertidão tchau tchau